Música Senhoras e senhores, bom dia. Por gentileza, mantenham seus celulares desligados ou no modo silencioso. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Enamate, dá início, nesta ocasião, ao Congresso Perfil Contemporâneo da Responsabilidade Civil. O Congresso tem a participação presencial de 98 juízes do trabalho e desembargadores da Justiça do Trabalho, além de 60 alunos juízes do trabalho substitutos que ora frequentam o 17º curso de formação inicial da Enamate. As 24 escolas judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho e servidores do Tribunal Superior do Trabalho também acompanharão simultaneamente a realização deste evento pelo sistema de videoconferência. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento para compor a mesa o excelentíssimo senhor ministro João Oresti Dallazen, diretor da Enamate. A excelentíssima senhora ministra Kátia Magalhães Arruda, vice-diretora da Enamate. E o excelentíssimo senhor professor doutor Luiz Edson Fachin. Neste momento, usará da palavra e dirigirá os trabalhos o excelentíssimo senhor ministro João Oresti Dallazen, diretor da Enamate. Excelentíssima senhora ministra Kátia Arruda, vice-diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, na pessoa de quem eu peço licença para cumprimentar todos os excelentíssimos senhores ministros que nos prestigiam nesta oportunidade. Excelentíssimos senhores desembargadores, senhores juízes do trabalho, titulares e substitutos, senhores professores, professoras, senhoras e senhores. Muito bom dia, antes de mais nada. Nesta chuvosa manhã da primavera do Planalto Central brasileiro, sumamente desvanecido e tomado de imensa alegria, declaro aberto o presente Congresso, perfil contemporâneo da responsabilidade civil realizado pela Enamate. A atividade que ora se inicia, como se sabe, insere-se nos programas de formação continuada e de formação inicial, no caso também, já que temos alunos do CFI, que é o 17º curso de formação inicial recém-iniciado, há poucos instantes na escola. E é uma atividade desenvolvida pela Enamate, naturalmente em cumprimento de sua missão constitucional. Antes de tudo, registro a honrosa presença aqui ao meu lado do iminente professor, nosso dileto amigo, professor Luiz Edson Fachin, que proferirá a conferência de abertura deste evento. Sejam também as minhas primeiras palavras de saudação cordial aos senhores ministros, desembargadores e juízes do trabalho que acorreram pessoalmente a este Congresso, bem assim a todos aqueles que o acompanham à distância pela transmissão simultânea via internet nas 24 escolas judiciais do país. Saúdo também os servidores e servidoras do Tribunal Superior do Trabalho que acompanham as atividades deste Congresso a partir da sua retransmissão em auditório, no auditório da Enamate, em prédio anexo a este. A prasme receber, abraçar e saudar a todos de forma viva e calorosa. Senhoras e senhores, não me canso de afirmar e de reafirmar que não há magistratura independente e preparada sem constante capacitação. A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, como se recorda, corroborou essa premissa ao instituir a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho para funcionar junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Daí se segue que, como sabemos, a aprovação em concurso público de provas e títulos para ingresso na magistratura constitui apenas o pórtico de uma longa jornada de permanente estudo e contínua capacitação para a outorga da prestação jurisdicional cada vez com mais qualidade e cada vez com mais presteza. O preparo dos candidatos ao desenvolvimento das atividades atinentes à judicatura, atestado pelo concurso, dá início à fase de formação inicial dos juízes noviços, que tem sua parcela nacional desenvolvida aqui mesmo, na Enamate, como sabemos, com duração de cinco semanas. A partir daí e sempre os juízes são e sempre serão exortados à formação contínua, à capacitação permanente, se preferirem, para cada vez mais e melhor prestarem o serviço público de distribuição, de justiça essencial em um Estado democrático de direito. A realização deste Congresso, senhoras e senhores, insere-se no esforço da Enamate para dar cumprimento à missão constitucional que lhe foi confiada. Se o escopo e dever primarcial da Enamate é propiciar formação permanente ao magistrado do trabalho, forçoso convir que não poderíamos eleger para estudos e debate tema de maior importância e atualidade que as questões sobre responsabilidade civil. A bem da verdade, a relevância do tema é conhecida de há muito na justiça do trabalho. Sabemos que a relação de emprego sempre foi um campo fértil em que viseja o dano, seja patrimonial, seja moral, seja estético. Isso se prende, sobretudo, a uma característica do contrato de emprego que todos bem conhecemos. É um contrato de trato sucessivo, cujas prestações fundamentais renovam-se continuamente com o decurso do tempo. Claro está que essa característica favorece a ocorrência de dano, particularmente material e moral, seja o dano causado pelo empregador ao empregado, seja o dano causado pelo empregado ao empregador. Some-se a isso o entendimento, assente em doutrina e jurisprudência, de que o empregado não se despoja de quaisquer das garantias e atributos da personalidade e de sua cidadania, como qualquer pessoa natural, a despeito de eventualmente vestir o uniforme de trabalho. Evidentemente, o empregado, também cidadão, ostenta, antes e sempre, os direitos atinentes à individualidade e à personalidade, dentre os quais sobreleva a garantia de respeito à dignidade proclamada pelo artigo 1º, inciso 3º da Constituição. De outro lado, as questões sobre responsabilidade civil no direito do trabalho, como sabemos, passaram a revestir-se de relevância ainda maior na esfera trabalhista a partir da emenda constitucional nº 45, de 2004, em que se reconheceu, como ninguém ignora, a competência material da justiça do trabalho para equacionar as lides entre empregado e empregador sobre indenização por dano moral ou material ou estético advindos de acidente de trabalho ou de doença profissional a ele equiparada. Não surpreende hoje o fato objetivo de haver em quase todas as ações trabalhistas, como sabemos, um pedido de indenização fundado na responsabilidade civil, seja de empregador, mais comumente, seja de empregado, mais raramente. Todos enfrentamos hoje, diuturnamente, nos três graus de jurisdição da justiça do trabalho brasileira, lides que envolvem a identificação dos limites de responsabilidade civil dos sujeitos da relação de emprego. No exercício da judicatura trabalhista, todos nos defrontamos todos os dias com questões instigantes de responsabilidade civil, tudo a exigir uma reflexão mais aguda e aprofundada. Questões tais como qual o conceito de atividade de risco para efeito de responsabilidade civil objetiva do artigo 927, parágrafo único do quadro civil? Apura-se à luz da natureza do ofício ou atividade do empregado ou da natureza da atividade econômica da empresa? Qual o moderno conceito de dano moral? Ele identifica-se com o sofrimento espiritual da vítima, com a necessária presença de sofrimento espiritual na vítima? Esta associação entre dano moral e sofrimento psíquico para efeito de caracterização da lesão moral é adequada, é correta, persiste tecnicamente na doutrina contemporânea? é dano moral à depressão advinda da despedida sem justa causa ou sofrimento advindo do desemprego como já se decidiu? A reversão judicial de justa causa por suposto ato de improbidade atribuído ao empregado e não provado em juízo caracteriza automaticamente lesão moral passível de indenização? A exigência de certidão negativa de antecedentes criminais como critério de admissão no emprego ou de manutenção do emprego caracteriza lesão moral ainda que a certidão seja positiva? A infração a uma obrigação trabalhista ainda que grave como a de pagar salário traduz lesão moral? O acesso a ocupações específicas pode subordinar-se a determinados caracteres físicos dos postulantes sem tipificar dano moral por discriminação? Ou a exigência de boa aparência física de uma candidata ao cargo de comissária de uma companhia aérea traduz uma discriminação justa não tipificadora de lesão moral? em termos de dogmática além do dano moral e do dano material podemos falar em novas categorias autônomas de dano a exemplo do dano psíquico do dano sexual e do dano a pessoa mais genericamente? O fortuito interno o fortuito interno também é excludente de causalidade pois de responsabilidade civil? Em caso de responsabilidade civil patronal por acidente de trabalho justifica-se o acolhimento da pensão do artigo 950 do Código Civil em caráter vitalício uma vez constatada a incapacidade laboral permanente? Ou não se justifica acolher em caráter vitalício mas tão pouco limitar até determinada faixa etária porque a pensão é condicional devida se e enquanto perdurar a incapacidade laboral permanente e pode sobreviver a recuperação da vítima eis aí professor faquim apenas a guisa de ilustração algumas algumas de muitas outras milhares de questões tormentosas e atormentadoras com que nos defrontamos rotineiramente no exercício da judicatura trabalhista como lhe dizia ontem as nossas pautas nos tribunais e nas varas estão repletas desses temas ou de temas dessa natureza de sorte que a centralidade que temas desse já ex entre miríades de outros passaram a ostentar também para a justiça do trabalho mais que estimular esta centralidade exige do magistrado do trabalho conhecimento e reconhecimento profundo das regras conceitos e institutos contemporâneos da responsabilidade civil precisamente essa vastíssima casuística da responsabilidade civil no campo do direito de trabalho com uma jurisprudência professor Fachin que muitas vezes hoje não é convergente é paralela sobre os mesmos temas a jurisprudência do nosso igrejo superior tribunal de justiça pois bem tudo isso animou-nos e mesmo nos impeliu a promover este congresso a fim de analisar e debater as distintas facetas do complexo e fascinante tema da responsabilidade civil mediante uma visão contemporânea do instituto senhoras e senhores de certo grande será o proveito na capacitação dos magistrados das intervenções da investigação e dos debates renovo meus agradecimentos aos professores e auguro que o congresso corresponda às expectativas de todos os participantes como faz crer o currículo de todos os palestrantes e conferencistas convidados nesta oportunidade como já anunciado prestigia-nos e honra-nos com a sua presença e a sua cultura jurídica e a afabilidade pessoal o eminente professor Luiz Edson Fachin que proferirá a conferência de abertura deste congresso sobre o tema responsabilidade civil contemporânea rigorosamente me perdoem o lugar comum rigorosamente o professor Fachin dispensa apresentação tal a notoriedade do eminente mestre mas como uma homenagem a sua excelência todavia lembro que é professor titular de direito civil na universidade federal na faculdade de direito da universidade federal do Paraná também já lecionou em inúmeras outras faculdades e na pontifícia universidade católica do Paraná graduado em direito pela universidade federal do Paraná em 1980 obteve os títulos de mestre doutor pela pontifícia universidade católica de São Paulo concluiu o pós-doutorado no ministério das relações exteriores do Canadá foi procurador do estado do Paraná e atua como advogado busca conciliar a advocacia com o magistério não é professor Fachin o que é muito difícil integra a academia brasileira de direito civil o Instituto dos Advogados brasileiros o Instituto dos Advogados do Paraná e preside atualmente a academia paranaense de letras jurídicas em que somos conflados para meu particular desvanecimento é ainda pesquisador convidado do Instituto Max Planck de Hamburgo Alemanha e professor visitante do King's College de Londres aliás sua excelência visita com frequência a Alemanha nos últimos três anos visitou a Alemanha em atividades de pesquisa junto ao referido Instituto e vai voltar daqui a uma semana a Hanover em nova atividade de pesquisa foi colaborador do Senado Federal na elaboração do Código Civil de 2002 igualmente oriundo e ex-colega da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná senhoras e senhores permito-me prestar um testemunho desnecessário mas que considero pertinente sou testemunha sim da imensa admiração e respeito que o professor Fachin grangeou no seio acadêmico mercê de aulas memoráveis e envolventes marcadas pela absoluta correção didática e pela admirável densidade de conteúdo dentre as diversas contribuições também importantíssimas de sua excelência para o enriquecimento da literatura jurídica brasileira gostaria de destacar algumas obras os comentários ao Código Civil de 2002 na parte do direito das coisas os comentários ao Código Civil brasileiro no campo do direito de família a teoria crítica do direito civil obra de 2012 e mais recentemente uma contribuição importantíssima que sua excelência deu na atualização do tratado de dois volumes do tratado do monumental tratado direito privado de Ponte de Miranda em que sua excelência ficou responsável pela atualização dos capítulos referentes à posse e à propriedade merece especial realce ainda a tese apresentada para o concurso de professor titular de direito civil da Universidade Federal do Paraná em 1999 com a qual o professor Fachin conquistou o cargo estatuto jurídico do patrimônio mínimo trata-se de obra hoje referencial e clássica no direito brasileiro obra que constitui pedra angular sobre qualquer discussão acerca da dignidade da pessoa humana entre nós enfim senhoras e senhoras já falei em demasia sobre tudo que eu quero ressaltar é que o nosso convidado é sem favor algum um civilista discol que honra e dignifica as letras jurídicas e o magistério nacional ali a tudo isso como é próprio das pessoas verdadeiramente grandes a extrema afabilidade e humildade no trato professor Fachin é um imenso regusivo para nós recebê-lo e é também um enorme desfanecimento é com prazer portanto e com honra que eu lhe concedo a palavra para a conferência de abertura deste congresso esclarecendo que ao final sua excelência gentilmente se dispôs a responder perguntas dos participantes de modo que as perguntas poderão ser encaminhadas por escrito à mesa com a palavra professor Fachin senhoras e senhores apresado ministro João Orestes Dallazen a quem muito agradeço não apenas o honroso convite mas a afabilidade a generosidade imensa das palavras ministra Kátia Magalhães Arruda também cumprimento cumprimento todos os presentes me permitindo saudar a todos em nome de meu amigo pessoal ministro Luiz Felipe Vieira de Mello quero enaltecer a iniciativa e a oportunidade deste evento e lhes pedir licença para inicialmente fazer uma confissão de índole paroquial quando recebi o convite via sigla CFC eu imaginei de início que era um pedido de socorro que vinha em direção ao Viverde como eu de um time à beira do rebaixamento supus que o glorioso Curitiba Futebol Clube demandava ajuda esta impressão durou menos de uma fração de segundo e se agrava com o conjunto das perguntas que o ministro Dallazen de maneira acutíssima traz a colação nesta manhã e conclui lá como reitero a conclusão agora de quem precisa tomar cuidado para não ir à zona de rebaixamento é o palestrante tendo em vista obviamente a complexidade do tema que se coloca para a nossa reflexão e evidente que a questão atinente à responsabilidade civil é um desses motores é um desses pilares que está no centro do governo jurídico das relações sociais de um modo geral e interprivadas de um modo especial e portanto vencida esta confissão para o que ao prévia e começando a adentrar nesta catedral temática que é esta questão atinente aos limites e possibilidades da responsabilidade civil contemporânea permito-me trazer a colação um dos desafios que está precisamente na metáfora do leito de procusto durante muito tempo o direito seguiu uma máxima segundo a qual a sua função seguia uma determinada forma pré-estabelecida esse direito concebido aqui direito quer como sinônimo de ordenamento jurídico quer como sinônimo de pensamento jurídico quer como sinônimo de jurisprudência este direito moldou nos séculos 18 e 19 o modo de ser e de estar que encontrou o seu ícone na ideia de codificação e a ideia pois não por acaso o projeto e a consolidação o esboço de cheiro de freitas tinha mais de 4 mil artigos a ideia era que a forma código desse a prioristicamente conta dos fatos sociais e se os fatos sociais não se amoldassem essa moldura não seriam exatamente fatos que interessariam direto e imediatamente o direito esta ideia segundo a qual portanto a função do direito segue a forma foi seguramente a aplicação mais direta e imediata da metáfora do leito de procusto como todos nós sabemos na estrada pelo menos da mitologia assim se infere entre Atenas e Eleusis havia este digamos salteador como dizem alguns livros da literatura mitológica procusto que aprendia as vítimas e no seu leito de ferro as colocava deitadas as que fossem menor que o leito ele esticava para que elas alcançassem o tamanho do leito as que sobravam parte das das mãos ou dos braços e das pernas ele cortava para que também se amoldassem ao leito esta ideia portanto de que a forma governa a substância é na verdade algo que se pode inferir desta pequena metáfora para dizer da complexidade contemporânea aonde a forma segue a função não obviamente sem paradoxos contradições e evidentemente controvérsias é por isso que pensar nesse tema a rigor é antes de tudo um desafio para uma atividade essencial da vida humana e da vida jurídica em especial que é interpretar que integra obviamente o ato de julgar para dar conta desta nossa reflexão para a qual preciso aí de uns 52 minutos e 38 segundos acredito que será suficiente e lhes peço a paciência para isso vou procurar dividir a exposição que ora segue em cinco segmentos fundamentalmente o primeiro tratar de alguns pressupostos da responsabilidade civil eis que no nosso modo de ver como este tema é um tema central no direito portanto na jurisprudência no pensamento jurídico portanto naquilo que chamamos de teoria e prática do direito parece-me que quem emerge sobre a responsabilidade civil dando uma dada direção esta direção está dada antes na visão que este intérprete tem não apenas do ordenamento jurídico em si como também de uma visão de mundo portanto tratarei desses pressupostos da responsabilidade civil em segundo lugar como se configura contemporaneamente a responsabilidade civil ou seja esta travessia que se operou da estrutura do ato ilícito para o dano injusto em terceiro lugar os problemas teórico práticos que emergem desta travessia ou seja migramos de uma segurança jurídica formal em que a função obedecia a forma para uma forma que obedece a função e que obviamente problematiza e traduz-se em controvérsia e instabilidade no plano da aplicação e da compreensão do direito trataremos então desses problemas em quarto lugar tomarei a liberdade de indicar algumas propostas de enfrentamento desses problemas algumas propostas de reflexão que procuram dar conta desta ordem de ideias e portanto e por último parece-nos imprescindível que tratemos do papel do julgador no âmbito da responsabilidade civil são esses cinco segmentos e permito-me principiar pelo primeiro dizendo que no âmbito dos pressupostos da responsabilidade civil parece-nos que há o que poderíamos designar de seis giros paradigmáticos da responsabilidade ou seja seis alterações de fundo em torno do tema da responsabilidade a primeira dessas alterações é a travessia que se operou de uma preocupação conceitual com a responsabilidade civil para uma preocupação de natureza pragmática com a responsabilidade civil dito de outra forma muito mais do que pensar-se como se pensava na configuração tradicional clássica do direito cuja preocupação central era definir os conceitos essenciais que abstratamente e aprioristicamente davam conta dos fatos da vida esse primeiro giro paradigmático vai da abstração à concretude e nesta medida a operação jurídica menos agora do que dar respostas prontas e acabadas que procuram explicitar de modo isento de dúvida o significado dos significantes que entregam a teoria e a prática do direito agora a preocupação é mais com o resultado jurídico prático desta operação em outras palavras esta travessia que vai do conceito ao fato da abstração à concretude leva inclusive a mudanças até mesmo do ponto de vista didático pedagógico hoje no começo das aulas de direito civil os professores que estão iluminados por esse primeiro giro paradigmático muito mais do que ensinar os elementos que compõem ontologicamente a relação jurídica se preocupam em verificar do ponto de vista dos efeitos a presença que esses elementos têm na dimensão teórico-prática do direito ou seja mais importante do que definir o elemento garantia por exemplo na relação jurídica é saber do ponto de vista prático o que é que este elemento de garantia responde do ponto de vista do conceito concreto do justo para o caso concreto do conceito do direito como resposta razoável e adequada aos conflitos sociais o segundo giro que está nos pressupostos dessa nossa ordem de ideias diz respeito ao papel do julgador vale dizer o ordenamento jurídico tradicional clássico portanto que no nosso entender vai até o meado do século 20 colocava como grande desafio da operação jurídica um raciocínio de índole lógica dedutiva em outras palavras nós nos habilitarmos aos pressupostos do silogismo lógico dedutivo para encontrar a premissa maior a premissa menor e daí do ponto de vista lógico formal extrair uma conclusão isso que de um certo modo respondia pela metodologia da subsunção portanto nesta percepção tradicional ou clássica que está deste primeiro lado da margem a aplicação da interpretação jurídica era a rigor e ao cabo uma interpretação que correspondia a aplicar ao fato um conjunto de sentidos aprioricicamente inseridos no ordenamento jurídico e a tarefa do intérprete ao dar a solução concreta não era construir a norma para o caso concreto mas era descobrir através de uma operação lógica o sentido que na proclamação legislativa estava encartado naquela ordem de ideias esta travessia que se opera quer estejamos de acordo ou não isto obviamente já se operou esta travessia portanto operada vai encontrar contemporaneamente um outro desafio que na metodologia interpretativa se designa de metodologia tópico sistemática ou seja compreendemos que na verdade a compreensão por assim dizer do ordenamento jurídico é uma dimensão complexa que se recheia de elementos tópicos ou seja de um conjunto de significantes ministro Dalazen nas suas diversas argutas questões deu inúmeros exemplos de significantes como por exemplo dano moral como por exemplo atividade de risco esses significantes que demandam significados e ao demandarem significados esses significados são encontrados pela força construtiva dos fatos esses fatos mesmos iluminados por uma complexidade quase irrepetível de circunstâncias concretas e cuja solução para ser tópico sistemática precisa ser encontrada pelo intérprete julgador dentro do sistema jurídico por evidente eis que aí está seguramente o nosso limite portanto este segundo giro também está nos pressupostos dessa ponta do iceberg que a justiça do trabalho encontra hoje na responsabilidade civil é que na base desse iceberg é de um outro iceberg que se trata não mais daquele construído à luz de uma racionalidade formal lógico dedutiva mas de um iceberg complexo multifacetado e revestido de uma complexidade tal que demanda concretamente uma nova consideração tópico sistemática e de um julgador que quer queira ou não estejamos ou não de acordo se alça também como protagonista da construção da solução para o caso concreto e isto significa do ponto de vista prático dizer que quem julga obviamente não faz lei mas quem julga emite através de seu poder normativo a solução para o caso concreto encartada obviamente dentro do sistema jurídico o terceiro giro que está no âmbito desses pressupostos é a travessia daquilo que se chamou e que é de uma importância transcendental ampla tanto quanto o céu da Amazônia em dia que não há queimada e há uma boa visibilidade ou seja é o conceito de segurança jurídica formal que é um conceito importantíssimo e que na sua densidade de verticalização gira migra para um conceito que nós designamos de segurança jurídica substancial em outras palavras a solução dada ao caso concreto almeja e deve mesmo almejar segurança jurídica mas não uma segurança jurídica colocada no sentido clássico tradicional que era uma segurança jurídica formal de obediência a uma dada forma pré-estabelecida mas sim de uma busca dentro do sistema jurídico um resultado justo e equidoso que mediante uma fundamentação racional e própria despida de pré-compreensões o máximo quanto possível dê aquele caso o significado que os significantes dos fatos sociais desafiam a interpretação e aplicação do direito um quarto giro é o giro que se operou da responsabilidade e a solidariedade que daria aqui só este elemento obviamente tema para uma prosa mais alongada mas evidentemente brigamos da ideia de que o direito subjetivo corresponde a deveres jurídicos vale dizer que a liberdade limita o direito no sentido de entender que o direito subjetivo próprio é aquele que tem um dever correspectivo e portanto nasce daí a ideia da responsabilidade mas aos poucos percebe-se que esta responsabilidade não é apenas uma responsabilidade insular e sem afastá-la vai migrando para uma compreensão como escreveu não faz muito tempo o professor Fernando Cessarego um grande nome do direito civil do Peru para uma responsabilidade de natureza coexistencial nós por mais vocação de Robson Cruzoé que tenhamos não vivemos só e mesmo na solidão a solidão já é um exercício que o ermitão faz de exclusão do outro portanto para estar só pressupõe que os outros ali não estejam e os outros ali não estando fisicamente estão simbolicamente porque ao não estarem estão porque excluídos foram isso significa que no limite a coexistencialidade é uma marca da nossa vivência em sociedade contemporânea e a ideia de responsabilidade migra da individualidade para a coexistencialidade do dever jurídico individual para a solidariedade mediante numerosos exemplos e dentre eles obviamente acrescente tendência de objetivação da própria responsabilidade a quinta o quinto giro que foi indicado numa obra magistral do grande pensador italiano Norberto Bobbio é o giro da estrutura para a função ou seja que só nós tenhamos aqui não só no pensamento jurídico mas no pensamento das chamadas por assim dizer ciências humanas de um modo geral a principal constatação que se operou e se reconheceu nomeadamente do meado do século 20 para cá ou se quisermos colocar uma data de 1948 para cá quando a humanidade obviamente reescreveu boa parte dos seus pressupostos de convivência na comunidade internacional com incidência nas relações interprivadas este giro da estrutura para a função é o giro que na verdade faz no plano da teoria jurídica nós deixarmos aquilo que tradicionalmente se designa de modernidade que é sinônimo de uma compreensão clássica e tradicional do direito portanto moderno é o pretérito para a contemporaneidade que no Brasil se instala de 1948 para cá aliás se me permitem abrir uma nota de rodapé mental no final dos anos 40 do século passado um primeiro texto chamando atenção para a centralidade da constituição foi de Clóvis Bevilac e portanto muito antes da constituição federal de 88 ou seja esta ideia desta mudança obviamente não deriva necessariamente de um diploma formal a que atribuamos o nome de constituição mas deriva da constituição material da sociedade que de um modo geral cedeu especialmente depois da declaração de 1948 para a 4 mas fechando essa notinha e a sexta e última dessas travessias que eu estou a lhes indicar é na verdade a travessia que se deu precisamente daquela concepção singular de uma concepção quase que monolítica que nós tínhamos também da sociedade para uma compreensão aberta e plural da sociedade em outras palavras hoje mais difícil do que antes é para um professor de direitos que eu chegar no terceiro ano da faculdade e dizer aos alunos este ano vamos estudar o contrato o contrato é talvez tenhamos que fazer como Pontes fazia com a linguagem telegráfica e sincopada talvez Pondes diria contrato é ponto ou seja encontrar aí um significado exauriente para o significante contrato corresponde contemporaneamente a dizer que só há um sentido possível do que estamos a dizer e uma das marcas da sociedade contemporânea quer que iremos ou não porque a história nem sempre nos consulta e aliás quando nos consulta nem nos ouve às vezes mas enfim tem o seu curso de acordo com as condições materiais de fatos e circunstâncias que obviamente não dependem necessariamente da nossa vontade e portanto nesta ordem de ideias vivemos uma sociedade hiper complexa em que de certo modo o princípio da não contradição aristotélico é arrostado por diversas vezes mesmo no direito quando alguém já não mais sendo o que é pode ainda ser aquilo que deixou de ser é o caso por exemplo de uma dívida de obrigação civil que se torna pela prescrição uma obrigação natural em que o devedor devedor mais não é mas devedor continua sendo porque se pagar não pode pedir a restituição daquilo que pagou que já não tinha mais obrigação de pagar portanto é uma espécie de uma zomba do princípio da não contradição em que alguém não sendo o que mais não é pode vir a ser mesmo não sendo isto revela por óbvio a complexidade que vivemos no direito e também na base das relações sociais tais como elas hoje se apresentam por isso colocado esses seis giros talvez caiba fazer a pergunta que um jurista belga não faz muito tempo François hoje se fez num belíssimo artigo em que ele no título do artigo lançava a seguinte interrogação pergunta mesmo não é daquelas questões retóricas que às vezes a gente formula e que a pergunta a rigor já contém ela mesma a resposta normalmente nós fazemos isso com os filhos nós fazemos uma pergunta e ele já sabe qual é a resposta que o pai quer ouvir mas enfim François hoje se fazendo uma pergunta vero e própria neste texto indagava-se e indaga a todos nós qual jurisprudência para qual sociedade em outras palavras claro aqui como sabemos abrindo uma outra pequenina nota e rodapé mental o vocábulo jurisprudência em numerosos países tem um sentido um pouco diverso do que nós temos no Brasil jurisprudência que não é apenas o conjunto reiterado e uniforme de uma dada orientação num dado tema exposto por um tribunal como última palavra uma jurisprudência que é mais do que isso é sinônimo a rigor de racionalidade ou de pensamento jurídico então qual jurisprudência qual pensamento jurídico para qual sociedade ou seja o que ele está a pensar é de uma crise interessante que nós vivemos contemporaneamente e em todos os países da família romano germânica ocidental isso não se dá apenas na Europa não obstante haja um oceano cultural entre nós a Bélgica e os outros países europeus mas esse oceano cultural não mitiga algumas constatações evidentes que são as nossas raízes semelhantes do ponto de vista da formulação do pensamento jurídico e como temos sistemas jurídicos do civil law semelhantes não raro enfrentamos crises também parecidas e ele indica duas crises interessantes que se vivencia para responder essa pergunta uma diz ele é a crise interna ou seja a crise que se passa dentro do próprio direito em outras palavras é a crise da formação jurídica nós passamos alguns anos na faculdade depois somos aprovados num concurso público e aí gentilmente a escola dirigente nos chama para uma formação continuada e portanto todos nós temos o primeiro desafio de saber a nossa formação e o nosso aperfeiçoamento continuado se dirige para o exercício das funções tendo em mira qual sociedade na qual estamos inseridos porque obviamente como dissemos nós não vivemos insularmente essa coexistencialidade significa que a cada despacho a cada decisão ou a cada texto que a literatura jurídica publica todos nós temos uma grande responsabilidade porque todos nós latos senso exercemos uma atividade educativa o juiz que bem decide educa os seus juricionados o autor que na doutrina bem escreve e não escreve apenas para preencher páginas em branco e vender manuais que ao invés de criarem ideias apenas reproduzem conceitos esse doutrinador também exerce sua atividade educativa isso portanto significa que esta primeira crise interna que é uma crise positiva nos interroga sobre a formação que nós estamos tendo do ponto de vista didático pedagógico dos cursos que nós frequentamos da estrutura curricular e das carreiras jurídicas as quais nós nos destinamos a segunda crise diz françois urso é uma crise exógena ou seja todos que operamos com o direito sejamos integrantes do poder judiciário de uma maneira direta e imediata ou não mas todos que operamos com o direito operamos com o direito num dado estado não apenas numa dada sociedade mas num estado que a rigor é a moldura daquela dada sociedade e portanto esta migração pelo menos teórica que se fez nos países das famílias romanos germânicos ocidentais do assim denominado estado liberal para o estado social trouxe diz ele uma salutar crise positiva para o papel do julgador ou seja ao juiz agora se reclama remédio antes o fornecimento desse tipo de medicamento se reclamava apenas direto imediatamente do estado mas agora o estado também é o estado juiz e aí advém uma complexidade imensa para saber até que ponto vai a espacialidade da jurisdição e até que ponto vai a espacialidade das políticas públicas que no estado social nomeadamente no estado inadimplente em muitos aspectos é evidentemente o caso do Brasil de um estado que tem dado passos importantes mas continua inadimplente em numerosos aspectos relevantes é claro que o exercício da cidadania bate as portas do poder judiciário gerando evidentemente uma demanda por uma nova engenharia jurídica que não estamos nós na nossa formação nem mesmo preparados para responder esses conjuntos de fenômenos que a complexidade da sociedade apresenta ora não é à toa que nesses últimos tempos tem feito um sucesso tremendo entre nós obras e formulações teóricas na teoria do direito falando da recuperação mitológica determinadas figuras para explicar o papel do juiz a mais óbvia delas ou a mais conhecida até mesmo em função da divulgação que houve no Brasil foi da figura do chamado juiz Hércules a partir dos estudos de Ronald Work dizendo que do juiz se exige bom os 12 trabalhos de Hércules poucos se perguntam efetivamente o que é que o juiz se oferta para que ele faça os 12 trabalhos de Hércules em outras palavras esta recuperação mitológica na verdade enxerga apenas uma ponta desse problema relevantíssima mas que não esgota outros falam do juiz Júpiter portanto a mitologia acaba obviamente comparecendo e se for para fazer evidentemente uma opção mitológica ainda estou entre os clássicos mais dinossáuricos e fico com o juiz Hermes ou seja a hermenêutica ainda é que isso é o campo em que nós dentro do ordenamento jurídico e nos seus limites e possibilidades tentamos navegar nesse mar revolto que é evidentemente o direito contemporâneo esse mar revolto faz lembrar o conto da ilha desconhecida do Saramago para quem leu relembra-se que a historieta conta alguém que queria um barco para alcançar a ilha desconhecida e o rei depois de tantos pedidos numa dada manhã resolve atender e deferir na verdade ele estava pedindo acesso à jurisdição aí o estado juiz simbolicamente ali colocado por Saramago como rei certo dia defere o pedido e os que estavam no porto vem o barco saindo e se perguntam para onde ele vai e vem escrito no nome do barco o nome ilha desconhecida portanto o destino ao invés de um paradeiro é antes de tudo um método e é esta a grande travessia que na racionalidade da nossa formação jurídica se coloca contemporaneamente navegar no mar revolto não é a qualquer custo e se possível rapidamente mcdonaldizando a solução jurídica para em 22 segundos apresentar algo aparentemente apetitoso mas cujo valor nutritivo é próximo a zero mas que presta contas a uma celeridade formal não é disso que se trata portanto não se trata de alcançar a qualquer custo o outro lado da margem trata de estabelecer com segurança jurídica material material porque tem compromisso com o resultado concreto da sua proclamação um método dentro do sistema jurídico encontrando as soluções portanto intrasistematicamente e reconhecendo que esse sistema jurídico é submetido aquilo que o professor Fernando Noronha na sua tese de doutoramento na USP usou uma expressão curiosa que ele disse que essas relações estão submetidas a inputs e outputs ou seja num português mais castiço nós diríamos entradas e saídas ou seja há um diálogo permanente do sistema jurídico com o sistema social às vezes é o direito que avança para dar determinadas luzes que o conjunto das relações sociais ainda não apresentou e aqui a importância no direito constitucional e no controle de constitucionalidade das tutelas contra majoritárias porque um elemento essencial da democracia é evidentemente o governo da maioria que não esmague a minoria portanto isso significa que às vezes o direito tem esta posição mesmo de freio e para isso é preciso uma corte constitucional que diga a que veio e coloque esses limites e algumas possibilidades e por outro lado obviamente nessa ordem de ideias além dessas entradas e saídas há também o diálogo que certamente constrói os limites em face dos quais o direito deve responder a essas novas demandas sociais portanto isto tudo esta complexidade abre mão da força construtiva dos fatos no seu sentido formal mas acolhe os fatos na sua dimensão substancial e é isso que foi objeto como sabem de um grande estudo traduzido no Brasil chamado verdade e método de um pensador alemão de nome Gadamer como conhece é daí que emerge o que ele chamou de círculo hermenêutico em outras palavras a fixação de um determinado resultado leva em conta necessariamente esse diálogo entre o direito e a sociedade quem diz o que diz dizendo da maneira que diz presta contas evidentemente é o seu mundo exterior e nisso os destinatários integram muitas vezes até mesmo por uma pré-definição o sentido hermenêutico que se dá num dado significante por exemplo definir o que é risco na responsabilidade civil compreende este diálogo para uma sociedade em desenvolvimento dizer se por exemplo é risco o risco do desenvolvimento e se uma indústria farmacêutica responde pelos danos gerados com pacientes submetidos a um tratamento experimental há risco no risco do desenvolvimento ou seja esta ordem de ideias corresponde a dizer que tipo de sociedade nós queremos e quais são os limites e as possibilidades da chamada tecnociência portanto dito isso e vencido com alguma com alguma mora o primeiro segmento dos cinco que eu queria dizer esses parece-me que são os pressupostos metodológicos para que cheguemos por assim dizer ao tema da responsabilidade civil propriamente dito e no tema aqui não me alongarei dilisei apenas uma das percepções que tenho sobre o que se chamaria de responsabilidade civil contemporânea do meu modo de ver a responsabilidade civil contemporânea vem a ser o conjunto de instrumentos e meios de reparação e prevenção do dano injusto como percebem não está aí mais a figura do ato ilícito nesta compreensão o dano injusto pode pressupor uma ilicitude ou não portanto estamos a falar de algo que quizá precisa também tomar aqui em conta a velha e boa advertência de Max Weber que dizia em dados temas nós precisamos tomar cuidado para nós não nos prendermos na ética da convicção e deixar do lado a ética da responsabilidade ou seja o que eu estou lhes dizendo muito mais do que ser a convicção do que tenho embora seja esta mas é mais o reconhecimento que independentemente da nossa vontade tem se operado na proclamação concreta da nossa jurisprudência ainda que oscilante da literatura jurídica ainda que claudicante em alguns aspectos e da nossa legislação que também obviamente pode ser paradoxal é aquilo que o professor André Schreiber que vai estar com os senhores aqui amanhã designou de proteção dos interesses merecedores de tutela ou seja os destinatários de um dano injusto são os destinatários de uma proteção de interesses que merecem tutela e esses interesses que merecem tutela e essa tutela obviamente pode ser encimada numa prevenção ou seja aqui há todo o caminho da precaução ou mesmo obviamente na reparação é por isso que a responsabilidade civil que é de longe o campo que nas relações interprivadas se mostra mais sensível à dinâmica da vida e da vida em sociedade apresenta a noção de dano como uma noção essencial para a configuração contemporânea da responsabilidade civil nesse sentido então em relação ao tema parece-nos que podemos indicar sumariamente três diretrizes que o conformam a primeira dessas diretrizes é na verdade um conjunto expressivo de presunções de casualidade portanto uma superação da noção tradicional do nexo causal como corolário daqueles seis giros paradigmáticos que me referi como pressupostos aqui temos como consequência também uma digamos assim uma repaginação para usar uma palavrinha da moda que a gente lê nas revistas que estão na antessala do consultório do dentista de quando e quando as pessoas se repaginam os institutos jurídicos também então uma certa repaginação do nexo de causalidade com o surgimento e o desenvolvimento de presunções de causalidade e o desenvolvimento da imputação objetiva que em hipóteses excepcionais pode até mesmo prescindir do nexo formal de causalidade quer queiramos ou não os senhores que é na justiça do trabalho e a justiça comum obviamente com c maiúsculo para que eles não se ofendam a justiça comum tem apreciado esta matéria e isso tem repercutido no STJ o julgamento recente daquela circunstância do shopping de São Paulo em que alguém entrou no cinema armado e acabou vitimando um conjunto de pessoas e aqui não está em questão a orientação que o Superior Tribunal de Justiça deu mas o que está em questão que ali já estava posta precisamente a superação ou não do nexo de causalidade para a imputação objetiva quem entende que o desenvolvimento da imputação objetiva à luz de um conjunto de outros pressupostos pode prescindir em certas circunstâncias do nexo de causalidade teria obviamente chancelado a responsabilidade da administradora do shopping naquele caso ainda que não tenha sido essa a conclusão do tribunal portanto uma das primeiras diretrizes leva em conta essa ordem de ideias que obviamente digo-lhes desde logo isso não exclui estas novas diretrizes ou seja esses desafios certas interrupções do nexo de causalidade que continuam presentes evidentemente o caso furtuito é um exemplo dessas interrupções de nexo de causalidade evidente que acha-se saber se essa interrupção do nexo de causalidade pode se dar por caso furtuito externo que é a tendência majoritária ou seja o senhor está dando dentro de ônibus uma bala perdida lhe atinge a companhia de transporte urbano responde ou não esse é um problema que diz respeito a uma dessas eventuais interrupções por circunstância exógena mas o problema também se coloca como bem disse numa das suas interrogações do ministro em relação em relação aos casos furtuito interno por ao caso furtuito interno cujos limites e possibilidades aqui no meu modo de ver precisam ser iluminados por esse giro que vai do ato ilícito ou seja que já não coloca mais em discussão necessariamente dólar ou culpa e sim a atividade objetivamente desenvolvida pela empresa a segunda dessas diretrizes é a afirmação segundo a qual o dano a pessoa humana se objetiva em relação ao resultado o dano a pessoa humana se objetiva em relação ao resultado é por essas e outras que na Argentina especialmente nos professores da Universidade de Santa Fé cuja faculdade de Direito teve um protagonismo nessas teorias na obra do professor Jorge Mocetti Turrasp e mais recentemente na obra do professor Ricardo Luiz Lorenzetti que é nosso colega professor de Direito Civil depois saiu de Santa Fé e foi para a UBA e hoje é o presidente da Corte Constitucional Argentina e autor aliás do recente Código Civil Argentino que entrou em vigor poucos dias faz de modo que a esses professores se deve esta configuração do chamado direito de danos que é uma expressão que tomou lugar lá da expressão responsabilidade civil precisamente para colocar em foco a proteção da pessoa do ponto de vista do resultado portanto uma dimensão funcional não mais uma dimensão estrutural e por último a configuração desse tema parece-me que leva em conta algo que na teoria jurídica captando uma velha expressão do grande jurista italiano Túlio Ascarelli que estava lá no direito comercial que era a noção de atividade o direito privado especificamente do direito civil tomou esta dimensão para compreender que pensar contemporaneamente sobre atividade é muito mais relevante do que pensar sobre os negócios jurídicos de uma maneira estanca até porque e os senhores que tem o sereno da vida forense maior do que o meu até porque os senhores sabem que do ponto de vista prático quem contrata não contrata mais apenas o que contrata quem contrata não contrata mais apenas com quem contrata o contrato não inicia mais quando formalmente está datado nem termina quando formalmente se extingue ou seja se esboroou esses quatro limites objetivos e subjetivos da contratação por quê? porque no lugar desse negócio jurídico de feição contratual inseriu-se a noção de atividade alegria para uns tristeza para outros obviamente e nós alegres ou chorando precisamos enfrentar essa complexidade porque isso não deriva obviamente na nossa percepção na Alemanha abrindo-se aqui uma pequenina notinha de rodapé em 2002 como sabem houve a reforma do Código Civil Alemão e o BGB no item 3 do parágrafo 311 passou a constar como proclamação legislativa nesse item 3 do parágrafo 311 um pouco disso que eu estou a lhe dizer lá está dito aquele que não tendo formalmente tomado parte de um dado contrato mas restar provado que influenciou de maneira direta ou indireta e de modo substancial para que alguém contratasse é considerado parte do negócio jurídico essa transpersonalização contratual leva em conta a noção de atividade que é uma noção portanto que está a exigir uma atenção dogmática mais cuidadosa da nossa parte no âmbito do direito privado e por isso essa terceira ordem de ideias que estou a lhes falar diz respeito a formação das circunstâncias danosas e por isso a formação das circunstâncias danosas leva em conta evidentemente uma certa reprogramação da obrigação de indenizar pois bem se o tema tem essa ordem de ideias obviamente que nós nos defrontamos com vários problemas permito-me citar dois que tenho certeza que aqui neste igreja tribunal tem sido pauta como os queridos amigos ministros que nos acolhem aqui generosamente já nos disseram dois desses problemas que se situam no nosso modo de ver no meio do turbilhão desses pressupostos e dessas circunstâncias um deles obviamente é a responsabilidade objetiva pelo risco criado quais são os seus limites e possibilidades no âmbito da chamada infortunística a pauta de vossos julgamentos em matéria de acidente de trabalho obviamente tem reclamado a atenção e tem arrostado as compreensões dessa tendência não sem orientações obviamente em sentido diverso de imputar responsabilidade objetiva pelo risco criado em lugar da chamada responsabilidade subjetiva fundada na culpa essa tendência é uma tendência funcionalista a tendência da responsabilidade fundada na culpa é uma tendência que mantém os pressupostos estruturais da responsabilidade civil clássica mas esse é um dos problemas definir qual é a natureza da responsabilidade civil em matéria de acidente de trabalho outro tema e problema que também entendo aqui presente diz respeito aos fenômenos genericamente denominados por muitos de terceirização e as sequelas da responsabilidade que aí derivam se ainda cumpre aplicar os pressupostos da culpa em eligendo em vigilando e chancelar a orientação que de décadas obviamente tem sido colocada sobre o palco da responsabilidade subsidiária ou se esta subsidiariedade cede espaço para o que alguns têm sustentado de um imperativo quase que categórico da solidariedade superando portanto a subsidiariedade entre o tomador do serviço e a empresa que em seu nome e no seu interesse contrata digamos assim terceiros para a prestação daquele serviço se os tribunais enfrentam problemas como esses cuja complexidade é bem maior como os senhores sabem melhor do que eu esses problemas também se encontram na doutrina se nós examinarmos os manuais de responsabilidade civil nós veremos a ausência de alguns consensos mínimos a quem num dos famosos livros de programa de responsabilidade civil entre nós numa edição não muito distante coloque precisamente a ideia segundo a qual diante da previsão da constituição da república sobre o direito à indenização por danos material e moral provenientes do infortuno de trabalho adote a teoria da responsabilidade subjetiva do empregador num outro livro se diz exatamente o oposto diz-se que a responsabilidade do empregador é justificada pela teoria do risco proveito ou seja compreende também o risco da empresa e não mais o emprego da presunção de culpa especialmente pela objetivação da responsabilidade contida no parágrafo do artigo do artigo 927 do Código Civil e acrescenta o autor pela superação da citada súmula 341 perceba-se portanto que aqui se há oscilações na jurisprudência a literatura jurídica também não me parece oferecer muitas soluções oferece sim problemas para pensar e obviamente os senhores têm se deparado com isso cotidianamente e esta oscilação que há é mais do que compreensível porque como diria o geógrafo nós estamos no Talveg em matéria de responsabilidade civil na travessia do rio Talveg como sabemos é o lado é o momento mais profundo do rio que não raro fica precisamente no meio e quem escreveu Michel Serret uma passagem extraordinária num livro denominado o terceiro instruído ou filosofia mestiça como foi traduzido pela companhia das letras no Brasil diz ele do ponto de vista metodológico o nadador que está no meio do rio é seguramente aquele que enfrenta as águas mais turbulentes não é porque a correnteza ali é maior é porque ele sabe que se ele sentir receio e quiser voltar à margem que ele partiu a distância é exatamente igual do que salvar-se para atingir a outra mágica e portanto sobre ele pesa uma interrogação evidentemente crucial e é um pouco assim que nós nos encontramos nesse tema portanto compreendendo esse momento e essas vicissitudes obviamente também no plano legislativo há oscilações que explicam esse universo de respostas que não são uniformes e obviamente são plurais se nós considerarmos o próprio código civil nós veremos que o artigo 186 do código civil ainda encartou o princípio magno da culpa lá está e mais do que isso o legislador de 2002 não só ali encartou a culpa como incluiu a noção de abuso de direito correspondente ao conceito de ato ilícito e portanto gerador de responsabilidade mediante culpa e no mesmo código um pouquinho mais adiante nós encontramos numa outra quadrinha epistemológica de articulados o parágrafo único do artigo 927 que evidentemente separa-se anos luz da responsabilidade dita objetiva aliás proclama concretamente que diante dos riscos que apresentam a atividade o conjunto dos instrumentos de responsabilidade civil devem por evidente derivar de uma fixação que leve em conta aquilo que eu lhes disse antes qual seja o resultado danoso para a vítima e não necessariamente prova de dolo ou de culpa ora se no mesmo código nós temos possibilidades de encontrar respostas distintas o que eu quero lhe dizer que é compreensível que diante dessa oscilação legislativa haja também respostas distintas é claro todavia que o grande desafio é completar essa travessia ou seja completar no sentido de estabilizar a jurisprudência harmonizar a doutrina e fazer seguramente uma interpretação conforme mas em termos da interpretação conforme as possibilidades da leitura à luz da constituição no caso específico se agravam porque sabem os senhores mais do que eu das portas controvertidas que abrem o inciso 28 do artigo 7º da constituição ao tratar da responsabilidade do empregador e aí inserindo novamente a presunção de dolo e de culpa pois bem se estes são nossos problemas e aqui chego então na quarta e penúltima parte do que eu queria lhes dizer que desenvolvimento que reflexões podemos propor para enfrentar esses problemas e já que falei de muitos espinhos vamos falar ou de flores ou de espinhos ainda maiores porque vou lhes propor algumas ideias à luz da janela a partir do acal eu enxergo esse jardim de problemas e algumas digamos reflexões que quiçá possam contribuir para essa ordem de ideias primeira parece-me que para enfrentar estas questões e essas oscilações quiçá devamos ter presentes que nós vivemos indisfarçavelmente aquilo que na Alemanha o professor Erich Jaime designou de diálogo de fontes e aqui no Brasil por numerosos juristas essa expressão tem sido tratada e reproduzida um diálogo de fontes que neste caso do ponto de vista objetivo pelo menos dialoga com três dimensões importantíssimas do pensamento jurídico da jurisprudência e do ordenamento o direito constitucional o direito de trabalho e o direito civil no plano do direito constitucional é evidente os limites e as controvérsias que nascem nomeadamente com a emenda constitucional 45 e é claro diante do teor exegético e literal do inciso 28 do artigo 7 e isso obviamente vai ao código que é posterior à constituição e que contém no âmbito da responsabilidade extra contratual o princípio magno da objetivação da responsabilidade e seguramente faz emergir ora no superior tribunal de justiça e depois da emenda especialmente aqui nesse igreja ou tribunal um conjunto de orientações tendências e obviamente também controvérsias para saber nesse diálogo de fontes qual é dessas fontes que evidentemente poderá prevalecer no nosso modo de ver a solução não cuida necessariamente de uma prevalência e esta é a segunda reflexão se a primeira é pressupor o diálogo de fontes a segunda é pressupor uma atividade nossa de caráter hermenêutico de harmonização dessas fontes aqui vale muito o pensamento do meu querido estimado mestre professor Gustavo ter pedido que os senhores ouvirão amanhã o encerramento desse evento que nos ajuda a iluminar esta ideia de uma centralidade da constituição nas relações interprivadas e eu me permito dizer que a luz dessa centralidade essa harmonização no nosso modo de ver não pode ser feita apenas com o que nós chamamos de constitucionalização de primeiro grau a constitucionalização de primeiro grau tem natureza formal é por assim dizer afirmar que os conflitos interprivados estão submetidos ao texto literal da constituição isto é relevantíssimo mas se é necessário não é todavia suficiente para referir aqui a uma parte da classificação aristotélica das condições é claro que essa dimensão formal é necessária porque ela compreende a base legislativa formal do nosso ordenamento mas essa dimensão formal da constituição de primeiro grau não elimina uma outra que a ela se agrega em caráter complementar desafiando a nossa harmonização hermenêutica do ordenamento jurídico que é uma constitucionalização do ponto de vista formal ou de segundo grau em outras palavras também está na constituição não apenas o conjunto das regras formalmente expressas como na constituição também está o conjunto de regras e princípios ambos espécies do gênero normas que o intérprete legitimamente extrai da constituição para mediante uma fundamentação racional decidir à luz dos fatos um dado caso concreto portanto do ponto de vista substancial a constituição não depende necessariamente apenas de um instrumento formal tanto é assim que países inclusive aqui na América Latina que nova constituição no sentido formal não tiveram e experimentam com todas as suas sístoles e diástoles como diria o cardiologista todos os seus altos e baixos os fenômenos da constitucionalização evidenciando portanto que ter como teve o Brasil uma constituição no seu sentido formal é um elemento importantíssimo porque integra como expressão positivada do direito constitucional a base do ordenamento jurídico mas constituição também há no seu sentido substancial e os senhores que obviamente julgadores são sabem disso há dezenas de anos luz melhor do que eu que a constituição obviamente não é a proclamação literal dos fatos precisamente porque ela precisa ser a solução substancial de um dado caso concreto daí porque antes eu lhes falei de um daqueles giros paradigmáticos do raciocínio da subsunção para o raciocínio tópico sistemático porque se eu colocar a constituição como seu limite aquilo que formalmente a constituição diz evidentemente que eu estou fazendo seguramente uma aplicação e uma interpretação estrutural e lógico subsuntiva ocorre todavia que a lei nasce e se desenvolve num dado contexto e o seu texto pressupõe a compreensão desse contexto abro aqui uma notinha de rodapé mental enquanto uma parte do cérebro eu articulo os 12 minutos e 14 segundos que ainda tenho com a outra lhe cito um exemplo curioso em homenagem aliás ao ministro Dallazen nascido em Getúlio Vargas no Rio Grande do Sul na época Vargas uma câmara municipal que não era de Getúlio Vargas ainda do interior do Rio Grande do Sul aprova uma lei municipal dizendo é proibido entrar de camisa vermelha no recinto da câmara lei municipal os senhores devem imaginar de 37 a 46 a razão pela qual uma diretiva formal dessa natureza se colocava pois bem passado umas duas décadas nesta mesma câmara municipal já portanto vivimos a segunda era Vargas o presidente Juscelino estava na iminência evidentemente de já assumir e o Brasil tomar outros caminhos mas já com a democracia naquele período pelo menos consolidado num debate que houve nesta câmara municipal contendiam dois edis sobre o orçamento municipal coisa que como sabemos raramente acontece sempre há um consenso harmonioso uma eficácia extraordinária e assim por diante pois bem e um deles que era neto do autor daquele projeto de lei de algumas décadas atrás já não tendo mais argumentos para poder bater o seu adversário disse e há demais se já não lhe bastasse faltar a razão o senhor não pode permanecer no recinto primeiro que o senhor não pode permanecer sem camisa e com essa camisa o senhor não pode ficar logo o senhor precisa sair porque é uma lei que impede que pessoas com camisa desta cor permaneçam no recinto da cama esse é um exemplo relativamente singelo e que evidenciam que as proclamações legislativas são uma espécie de carta que nós mandamos para um ente querido eu espero que todos nós ainda mantenhamos o hábito de escrever cartas se possível a mão as genitoras agradecem para colocar na carta um selo é um selo marcado no tempo as leis desafiam a nossa compreensão como intérpretes porque nós somos intérpretes do sentido do texto num dado contexto sob pena de fazer uma aplicação daquelas que evidentemente podem não ter compromisso com o que Luiz Recaza insiste chamou de o justo e cuidoso para o caso concreto o professor Recaza insiste é um filósofo mexicano que já esteve muito em voga no Brasil faço aqui uma pequena sessão naftalina para recuperá-lo da nossa lembrança e na sua filosofia da lógica do razoável citava ele o exemplo daquele guardião que diante de uma fábrica estava encarregado de permitir ou não a entrada de pessoas como os senhores conhecem da literatura jurídica e ao lado dele havia uma tabuleta escrito proibida entrada de cães e lá estava o guardião ansioso das suas funções portão fechado e é isso que chega como sabem um cidadão com um urso na coleira pedindo para entrar e todos nós sabemos quantos ursos por dia nós metaforicamente encontramos que não cabem na tabuleta e o desafio é precisamente saber mas esta regra proibida entrada de cães foi escrita para quem por quê quando em que sistema ou seja o guardião também vai se perguntar o que se produz aqui onde eu trabalho que cachorro não pode entrar e eventualmente o urso numa interpretação exegete literal entraria e aí o professor recasa em cícis obviamente diz enquanto o guardião pensa portanto ter tempo suficiente para refletir é imprescindível enquanto ele pensa alguns às vezes ligam para um guardião mais antigo já mais experiente pedem alguma algum aconselhamento enquanto ele pensa vem um cidadão que se tornou cego na idade adulta não consegue se locomover e tem um pequeno cão que foi adestrado para servir de guia pedindo para entrar também o guardião é tomado de perplexidade e como ele não pode adotar a metodologia de Pôncio Pilatos lavar as mãos e ir para casa e nem chamar a mãe o princípio da indeclinabilidade da jurisdição impõe que ele tome uma dada decisão esse é um outro singelo exemplo dessa dimensão substancial do texto dito consonal em outras palavras o raciocínio da lógica subsuntiva neste caso o professor recasa em xixis permitiria que aquele portador de uma deficiência visual completa entrasse com o urso e não com o seu cão porque a tabuleta diz proibida entrar de cães não nos parece muito sustentável essa equação obviamente e portanto o exemplo ainda que singelo que saia e seja revelador desses desafios que encontram nesta constitucionalização de segundo grau e há uma terceira e última constitucionalização que nós entendemos que realça o papel extraordinário do que chamamos de jurisprudência brasileira em outras palavras o vocábulo constitucionalização é a ação de constituir e reconstituir permanentemente os significados dos significantes que integram a teoria e a prática do direito em outras palavras permitam-me já que estamos quase numa família trabalhista dar um exemplo de direito de família quem de nós supunha alguns anos atrás nem eu nas minhas aulas de direito de família imaginava que quando me tornasse professor de direito de família eu ia definitivamente entender o que é paternidade presumida porque agora o embrião crioconservado do pai falecido pode ser implantado no útero materno depois da sua morte e há quem diz com alguma pilhéria que o pai da criança que vai nascer presumidamente já é o falecido marido portanto ele é o pai presumido ou presuntivo como dizem alguns portanto esses paradoxos a mudança do sentido desse significante altera a compreensão do que nós chamamos de direito consonal a revelação da paternidade e de repente aparece ao lado um outro professor dizendo não mas paternidade é uma coisa ascendente genética é outra e assim por diante se assim se dá no direito de família no direito das nossas relações interprivadas isso é constante qual é o conceito jurídico que temos de posse a resposta correta por mais paradoxal que pareça é depende se apanharmos a súmula 239 84 do STJ o conceito é 1 se apanharmos o artigo 1225 e seguintes do corte civil o conceito é 8 qual vai prevalecer sentar pensar harmonizar e encontrar uma resposta que seja justa adequada e dentro do sistema jurídico à luz das circunstâncias do fato concreto portanto esta constitucionalização de terceiro grau no nosso modo de ver que reflete a chamada tripse constitucionalização do direito contemporâneo e que se aplica não apenas o direito privado mas também o direito público se falarmos da fiscalidade essa reflexão também integra enormes franjas do direito tributário é uma tríplice constitucionalização que encontra nesse terceiro degrau a ação de constituir e reconstituir permanentemente os significados dos significantes que integram o discurso jurídico evidentemente que isso traz um grau superior contemporaneamente do grau que a modernidade trazia em matéria de instabilidade evidentemente que traz um grau superior de complexidade mas quer queiramos ou não nós estamos no presente e é o presente que nos desafia e esse presente plural e complexo demanda que saia respostas também plurais e obviamente complexas e em terceiro lugar portanto o diálogo de fontes primeiro lugar a tripse constitucionalização em segundo lugar em terceiro lugar chegamos então a alguma proposta mais concreta dos problemas que antes me referi tenho para mim que o texto constitucional em sentido formal ele abre possibilidades mas não estabelece limites isso corresponde no meu modo de ver de chancelar prioritariamente a tendência da objetivação da responsabilidade em torno da ideia do risco e todas as demais circunstâncias que daí derivam colocam no meu sentimento em segundo plano a chamada responsabilidade subjetiva é uma opção de índole funcional diante da dimensão estrutural que a responsabilidade civil tem e que em numerosos casos obviamente se faz presente por isso dessa conclusão algumas ilações são possíveis primeiro nós ainda temos um sistema dual em matéria responsabilidade civil a tendência crescente no meu modo de ver justificada da chamada objetivação da responsabilidade não elimina nem de longe a responsabilidade fundada na culpa e no dólar mais do que isso não só não elimina como em determinados casos a culpa exclusiva da vítima pode ser um elemento de interrupção do nexo de causalidade portanto é preciso reconhecer que nós não estamos diante de um sistema que tenha completamente superado o outro mas há uma dualidade de sistema no nosso modo de ver não há contradição entre o código e a constituição tomada a constituição nessa tríplice dimensão que nós falamos no nosso modo de ver também uma outra ilação possível é que as garantias que se dirigem a vítimas as vítimas de um modo geral correspondem um estatuto mínimo de garantias e que portanto o giro prioritário do ato ilícito para o dano injusto coloca numa posição essencial a vítima das teorias sobre a responsabilidade civil das teorias clássicas da responsabilidade civil evidentemente de um modo de outro essas teorias procuram responder essa complexidade e dar alguma solução a essas perplexidades que podem ser geradas com a ambivalência de dispositivos formais do ponto de vista inclusive da lei das três teorias fundamentais que os senhores no dia de hoje amanhã vão obviamente revisitar nós sabemos dos limites e as possibilidades da chamada teoria da equivalência dos antecedentes que é uma teoria de natureza causal e obviamente estruturalista que dá as condições antecedentes da responsabilidade a todas elas o mesmo peso que é do ponto de vista prático uma teoria hoje em pouco uso tendo em vista precisamente as dificuldades para cobrir o chamado justo ocaso concreto pela equivalência de um peso ponderado simétrico das condições anteriores ao lado dela surgiu e se desenvolve de uma maneira robusta e apropriada a chamada teoria da causalidade adequada entendendo-se adequação aqui como a causa idônea a produzir um determinado resultado que a seu turno também sofre as críticas da chamada prognose póstuma porque sempre uma teoria que faz o que o Pedro Nava no baú de ossos fala um pouco da experiência que são os holofotes que em vez de olhar para frente iluminam bastante o que aconteceu essa prognose póstuma é sempre um raciocínio retrospectivo e a rigor para fixar esses pressupostos certamente há dificuldades de reconstrução e por último a luz do artigo 403 do código civil a chamada teoria do dano direto e imediato considerando portanto como apto a produzir o dano aquela causa que de modo direto e imediato tenha sido iluminada pelo critério da necessariedade tudo isto não afasta como disse repito os chamados elementos de interrupção do nexo de causalidade e aqui vale-me do texto escrito pela professora Gisela Sampaio na obra organizada pelos professores Gustavo Tepedino ministro Luiz Felipe Vieira de Melo professora Ana Frazão e professora Gabiela Neves Delgado Diálogos entre o Direito e o Direito de Trabalho que na página 520 a professora escreveu isto o julgador deve examinar todo o íter causal a fim de verificar se alguma causa estranha interferindo nessa cadeia para provocar a sua interrupção essa causa estranha pode consistir num fato exclusivo de terceiro fato exclusivo da própria vítima ou mesmo em determinadas hipóteses caso furtuito força maior o fato é que diz ela os acidentes de trabalho são regidos por uma responsabilidade tendencialmente objetiva não afasta a necessidade de se examinar o nexo de causalidade elemento comum a todas as espécies de responsabilidade civil senhoras e senhores tempos fugit e é preciso portanto obviamente concluir dito isso que lhes afirmei parece-nos que as próximas décadas para a nossa e as próximas gerações há um desafio de reconstrução de toda esta noção de casualidade e isto pressupõe que há um debate importante sobre a denominada formação das circunstâncias danosas e por via de consequência dos elementos que integram novas modalidades de imputação para além da imputação objetiva também há imputação objetiva em alguns casos superando o próprio nexo de causalidade se isto é difícil permitam-me citar-lhes um exemplo histórico nos Estados Unidos do começo do século XIX quando não se falava ainda em controle de constitucionalidade a Suprema Corte no famosíssimo julgamento Marbury versus Madison à luz de um caso concreto inaugurou o que décadas e séculos mais tarde nós ainda reverenciamos como o nascimento do controle concentrado e constitucionalidade revelando portanto o papel central que tem a jurisprudência um extrato daquele julgamento de 1803 diz o seguinte aqueles que aplicam uma disposição aos casos particulares devem necessariamente expor e interpretar essa disposição se duas normas conflitam entre si as cortes devem decidir quanto a validez de cada uma assim também é quando uma lei esteja em conflito com a constituição se tanto a lei quanto a constituição incide sobre um caso particular a corte deve decidir sobre o caso confirmando a lei e desconsiderando a constituição ou confirmando a constituição e desconsiderando a lei o importante é que a corte deve examinar qual das disposições conflitantes regulam o caso e é isso que compõe a essência da função judicial citei este exemplo e cito em homenagem ao ministro Celso de Mello grande julgador do Supremo Tribunal Federal que tenho imenso respeito na ação de descumprimento de preceito fundamental 187 proposta aqui pelo Ministério Federal ele também nesta ordem de ideias diz que a interpretação da lei da constituição não pode esvaziar o telos constitucional ou seja a rácio da própria constituição e citava aqui o Duor que antes eu mencionei dizia ele o Estado insulta os seus cidadãos e nega a eles responsabilidade moral quando decreta que não se pode confiar neles para ouvir opiniões que possam persuadi-los a adotar posições ainda que perigosas ou ofensivas ou seja ao fim e ao cabo em todo esse debate e essas necessidades nós nos dirigimos fundamentalmente aos intérpretes e aos julgadores que ao aplicar são os intérpretes por excelência desses conflitos e dessas possibilidades e quiçá como se aure da fábula de Esopo ninguém é tão grande que não possa aprender nem tão pequeno que não possa ensinar a postura dialógica de diálogo construtivo de uma construção que considere o que nos é diverso e assim por diante vai certamente dar esses papéis que ao fim e ao cabo no nosso modo de ver constituem os três grandes desafios do juiz contemporâneo iluminado pela tríplice constitucionalização que mencionei a vedação ao retrocesso aos chamados mandados de otimização e aos imperativos de tutela como escritos na obra do professor José Joaquim Gomes Canotilho portanto e em conclusão acredito que o nosso desafio é superar uma máxima que se disse e com muita razão e homenagem a um grande homem também que foi ministro do Supremo Tribunal Federal ministro Carlos Maximiliano na sua hermenêutica em um dos axiomas ele reproduz a afirmação de que em clares cessato interpretácio não mais porque a rigor toda a proclamação de um texto normativo demanda interpretação todo o segmento legislativo colocado a nossa compreensão demanda interpretação ainda que seja para dizer que a clareza do texto impõe nele mesmo seus limites mas reconhecer que um texto é claro o suficiente que não precisa de interpretação já é um ato de interpretar até porque viver antes de tudo é interpretar ao pensar no desafio que me aguardava temendo aquele rebaixamento e Deus ajude a mim e ao coxa para que isso não ocorra aguçado pelas questões tormentosas que o ministro Dalazé introduz aqui ao início certamente percebemos que ao preparar o que imaginei que devia lhes dizer interpretei o convite e ao interpretar o convite já é uma atividade humana que na sua incompletude e imperfectibilidade alcança a maior perfeição possível que é o de reconhecer-se imperfeito e na nossa finitude existencial que só compreendendo essas imperfectibilizações e incompletudes assumirmos sempre mais o compromisso que todos assumimos com fazer justiça para o caso concreto por isso talvez Yeren numa das suas obras tenha escrito não é a vida que é o conceito essencial porque os conceitos antes de tudo existem por causa da própria vida muito obrigado professor faquim certamente não merece rebaixamento talvez o clube de preferência de sua excelência mereça não é porque eu sou atleticano então faça essa torcida mas do ponto de vista pessoal faquim do ponto de vista pessoal o professor faquim merece sim ter assento no supremo tribunal federal é esse o vaticínio que eu faço e auguro para a glória das nossas instituições está franqueada a possibilidade agora de perguntas dirigidas ao nosso eminente conferencista enquanto não chegam as perguntas faquim me permita que eu trate assim vou espicaçar aqui a minha curiosidade e encarecer-lhe que faça um breve uma breve abordagem sobre o balanço que você faz após transcorridos mais de 10 anos de vigência do código civil qual é o balanço que você faz do disciplinamento normativo do código civil de 2002 no que tange a responsabilidade civil você já fez algumas incursões percebeu-se muito claramente notadamente a crítica do conceito de ato ilícito mas eu pergunto em especial em particular sobre a omissão que mais sobressai desse disciplinamento normativo do código civil de 2002 por exemplo será que no que diz respeito a critérios objetivos para a questão tormentosa e atormentadora da fixação do arbitramento do valor da indenização será que o código civil não poderia ter contemplado critérios mínimos objetivos que pudessem pautar melhor o juiz nesse momento crucial do julgamento insuma isso ministro dalazen este tema remete a algumas premissas que vou progresso sintetizar para dar o meu sentimento sobre ele a primeira delas a rigor um código não nasce código ele se faz na interpretação que é destinada a ele e portanto compreender o que está no código pressupõe também compreender a prática que de 10 anos para cá o código tem feito emergir e no meu sentimento a prática não obstante algumas oscilações tem sido merecedora de maiores elogios do que o texto em si acho que todos nós nos dedicamos e aqui sim fazendo valer uma outra frase que está no livro que eu citei do ministro saudoso ministro Carlos Maxiliano que diz que a tarefa do intérprete a primeira tarefa não é destruir o dispositivo mas é reconstruir e salvá-lo no sentido de dar a ele sentido dentro do sistema jurídico o que se passou no Brasil de janeiro de 2003 ou mesmo já na vaca se eu lese para cá foi uma atividade intensa de produção na literatura jurídica e também na jurisprudência no meu modo de ver bastante elogiável acho que há uma contribuição grande dada para imprimir sentido e dar senso material e substancial a uma proclamação formal agora há no código elementos evidentemente merecedores de grandes elogios por exemplo o parágrafo único do artigo 2035 não obstante ele esteja quase escondido por assim dizer quase no depósito do código civil junto com um conjunto de circunstâncias lá está esse parágrafo único que diz nenhuma convenção prevalecerá se ofender a preceitos de ordem pública previstos nesse código tais como a função social do contrário não obstante a abrangência e a ambivalência da expressão função social do contrato mas o código neste dispositivo em especial ele se antena com uma nova percepção do conceito de validade que é muito mais próxima à ideia de eficácia do que o conceito estrutural de validade que era o conceito dos séculos 18 e 19 e aqui merece no nosso modo de ver todos os elogios agora por que em determinados temas como por exemplo a quantificação dos danos o código não teria avançado ainda que no artigo 186 tenha reconhecido algo que já era corrente mesmo na legislação esparça e na jurisprudência que é a indenizabilidade do dano moral que foi quase que uma tarefa de arrombar portas abertas mas de qualquer modo lá inseriu é que aqui precisa talvez pelo menos de onde vejo fazermos uma recuperação histórica a primeira comissão nomeada pelo professor Miguel Reale no início dos anos 70 era uma comissão destinada a uma atualização do código sem alteração da sua estrutura nós não nos esqueçamos que o primeiro trabalho foi apresentado em 1973 talvez uma parte dos magistrados novos aqui presentes ainda eram projetos de vida portanto em 73 foi revista em 75 foi a câmara em 75 tomou o número 634 e dormitou na câmara dos deputados até 1997 aprovado foi o senado e por circunstâncias que a vida política do Brasil sugere que aqui não cabe inverter o senado o colocou na pauta designou um excepcional relator que era o senador Josafá Marim e evidentemente daí para frente todos mais ou menos conhecemos a história porque o código acaba entrando em vigor ou seja um projeto que era um projeto de atualização virou na verdade um projeto de um novo código civil portanto se lermos os trabalhos iniciais e o Ministério da Justiça tem todos esses trabalhos publicados as atas iniciais da comissão percebe-se claramente que havia um senso de realidade na comissão presidida pelo professor Miguel Reale o desembargador Hebert Chamon o ministro Moreira Alves o saudoso professor Clóvis do Couto e Silva Torcato Quarço entre outros Silvio Marcondes entre outros que compunham aquela comissão a ideia era fazer uma atualização mantendo a estrutura portanto a proposição originária do código não era de fato enfrentar esses problemas porque tratava-se apenas de uma atualização com o passar do tempo entra em vigor um novo código que é a rigor um filho de duas épocas é um filho de uma época em que esse sistema sequer se colocava portanto a rigor o código é filho por assim dizer de uma racionalidade do século XIX mas entra em vigor no século XXI para lembrar um pouco da famosa frase de Kantorov que é mais ou menos como os dois corpos do reino há um corpo terreno próximo daquilo que o código podia ofertar mas há um outro corpo que está a demandar desafios muito mais ampliados dentre eles este como é que o magistrado quantifica o dano moral que o legislador reconhece obviamente a sua reparabilidade e mais trata-se do dano moral à pessoa natural e o dano moral dito dano institucional à empresa ou à pessoa jurídica que também há e também é digno de tutela como quantificamos se ele não tem nenhuma expressão na materialidade ou seja não há prejuízo porque não se trata de prejuízo reparar dano moral não tem nada a ver com o preço e o Dolores é de outra dimensão que efetivamente se cogita e por sobre toda esta percepção vemos que alguns países como por exemplo a Bélgica tendem para adotar uma uma quantificação tarifada atropelamento de bicicleta que machuca o braço esquerdo tantos francos belgas a época da tarifação não havia ainda o euro eu me recordo disso a época que lá estive fazendo algum estudo tantos francos belgas se machucaram os dois braços mais tantos francos belgas e assim por diante ora o problema é que do ponto de vista prático isso também não constitui um limite ao juízo o que se suscitava e era isso que dizia o professor Fançois Rigaud dava alguma baliza para mensurar o juízo de equidade que o julgador fazia o caso concreto nós em alguns casos marchamos para indenização tarifada acidente aéreo mas a jurisprudência tem dito que aquele é um digamos assim é um limite mínimo porque a depender das circunstâncias evidentemente que isso possa pode de fato ser agravado portanto ao tormentoso problema da omissão da quantificação e de critérios objetivos do Código Civil historicamente é compreensível que o Código não tenha dado conta disso porque a rigor não estava nos seus propósitos o desafio que emerge atualmente é de eventualmente construir soluções que são jurisprudenciais quando o superou Tribunal de Justiça começou a esboçar uma indicação de quantificação a comunidade jurídica se colocou em pé de guerra porque isto corresponderia a molduras segundo as quais antes de revelar a fotografia o cidadão compra a moldura e o que não cabe na fotografia não entra no conceito jurídico de moldura ou seja não seria dano moral reparável aquele que não se enquadrasse naquela quantificação específica e o que se percebe é que a jurisprudência acabou efetivamente refluindo mas esta é uma questão em aberto se há um privilégio aqui no tormento posso dizer que não é um tormento só nosso mesmo nos países do sistema do common law há um outro complicador que são os danos morais punitivos que é uma figura jurídica que entre nós ainda não é um convidado que sentou na sala já entrou nós o conhecemos já tomou o primeiro copo d'água mas nós não o convidamos para sentar é uma figura jurídica que está se aproximando da nossa vizinhança e que é uma outra complexificação que é estabelecer uma possibilidade de punição mesmo quando não há materialidade do dano em outras palavras o problema vai se agravar muito obrigado temos questões apresentadas pelos nossos colegas juízes do trabalho doutor Oswaldo Mesquita da primeira região do Rio de Janeiro pergunto o seguinte professor Fachin a partir de uma leitura metagramatical como contemporizar o exercício constitucional de culpa da culpa exigência da culpa a carigrafia está um pouco dificultando um pouco é contida no artigo a previsão de culpa do artigo pergunto o seguinte se eu entendi bem como conciliar o artigo 7º inciso 28 que trata da responsabilidade civil subjetiva em caso desse tempo de trabalho com a ideia de responsabilidade civil objetiva que aqui a colar se reconhece e nos termos do código civil artigo 927 foi o que eu extraí da pergunta parece-me que é esse o sentido doutor Oswaldo como o senhor pode ver viver é interpretar e tivemos uma interpretação genuína eu achei que o ministro ia mitigar um pouco o problema no qual o senhor me coloca mas brincadeira à parte eu diria muito objetivamente o seguinte para não fugir da pergunta e não usar aqui nenhum habeas corpus preventivo e nem fazer considerações de preliminares no meu modo de ver em primeiro lugar o inciso 28 artigo 7 não diz exclusivamente logo gramaticalmente o que ali está não exclui a objetivação e aqui portanto valendo-me obviamente o senhor fala em metagramatical isso tem um conjunto de pressupostos da compreensão do ordenamento jurídico que o senhor bem sabe que nos permite então na exclusão desta aliás na não presença dessa exclusão entender que o que se fixa ali e esse é o segundo ponto é uma responsabilidade que na presença de dolo-culpa sempre ocorrerá necessariamente mas não exclusivamente isso significa então que a objetivação da responsabilidade não conflita com a presença de dolo-culpa que se presentes impõe responsabilidade e se ausentes não excluem porque o comando conchonal gramaticamente não utilizou-se da expressão exclusivamente nas hipóteses de dolo-culpa é a jurisprudência do tribunal é a jurisprudência do tribunal superou o trabalho e do superou o tribunal de justiça inclusive com base no sétimo caput que não exclui outros direitos que possam adivir da lei ordinária como é o 927 parafundo uma outra pergunta professor o senhor compreende é do doutor André da 23ª região o senhor compreende o sistema de responsabilidade civil objetiva como um gênero dentro do qual contém espécies como responsabilidade ambiental responsabilidade por acidente de transporte responsabilidade inclusive entre outras é aqui professor eu vou me render a dificuldade de exegese mas o o juiz não pode deixar de exercer a jurisdição então vamos a parte final aqui a parte inicial do parafundo do artigo 927 seria a cláusula de recepção desses microsistemas de responsabilidade objetiva ainda que previstos em legislação especial fora do código civil doutor André se eu bem entendi diria o seguinte a responsabilidade dita objetiva é no fundo uma expressão guarda-chuva que na zoologia jurídica abriga evidentemente muitos animais que compõem esse universo mas é preciso compreender na minha percepção que alguns dos pressupostos daquilo que podemos chamar de responsabilidade objetiva não são parificados para todos os fenômenos o senhor mencionou por exemplo a responsabilidade ambiental a responsabilidade no direito ambiental por exemplo pela emissão de fluentes ou atmosféricos ou de lixívia num curso d'água nesse sentido ela se objetiva pela ausência da perquirição de culpa mas o modo da sua composição os legitimados ativos obviamente atendem a outros pressupostos do que na responsabilidade que se dá por exemplo em relação às empresas de transporte urbano que também de algum modo se objetiva pela atividade que desenvolve pelo risco que é inerente a essa atividade portanto guardadas essas diferenciações é possível talvez dizer que a expressão hoje cobre um gênero da responsabilidade independentemente de culpa que parece-me que é uma expressão que significa a desnecessidade no caso concreto verificar se o agente ao qual se imputa a responsabilidade agiu com culpa ou não por quê? porque aí o juízo de imputação que forma o nexo causal prescinde desse juízo de subjetividade quer de uma prova ou quer eventualmente da exclusão desta prova e esses diplomas legais no meu modo de ver compõem sim microsistemas aqui há obviamente entre nós do direito civil contemporâneo algumas divergências eu estou entre aqueles que entendem que as leis esparsas correspondem a esse conjunto de microsistemas que são harmonizados por uma principiologia axiológica de índole conchonal que tem assento sim no meu entender nisso que o senhor mencionou na abertura do parágrafo fundo do artigo 927 e ali está recepcionado portanto essa harmonização é dada por uma principiologia axiológica de índole conchonal e é nessa perspectiva que vejo como esses microsistemas são harmonizados e evidentemente eles precisam ser harmonizados no meu modo de ver por essa dimensão ainda que axiológica e principiológica dentro dos limites que o sistema jurídico oferece e o limite é a constituição porque nós também não podemos fazer da constituição o que nós queramos nós não somos legisladores nós podemos interpretá-la contextualizá-la mas a constituição também é o limite e aqui é que há uma diferença muito clara entre a espacialidade da política da política pública e do poder normativo legislativo da espacialidade do poder normativo judicial que é normativo mas obviamente não tem feitio legislativo a última indagação professor Fachin é do doutor Cláudio Santos do TRT da 19ª região indaga o seguinte qual é a sua opinião sobre a não cumulatividade da indenização reparatória por danos acidentários com o benefício previdenciário decorrente do mesmo evento acidentário na perspectiva da responsabilidade objetiva doutor Cláudio Santos permita-me a pequena blague esta da pergunta que é preciso chamar Santos para ajudar porque precisa de uma ajuda até onde conheço a jurisprudência o senhor toca numa questão digamos assim nevrálgica que tem perpassado obviamente esses debates e a presença ou não dessa cumulatividade eu apenas diria que na ordem de valores que eu subscrevo eu entendo razoáveis e sustentáveis os argumentos que advogam pela não cumulatividade mas tenho dificuldade em subscrever essa exclusão precisamente por conta desta ideia do giro que mencionei do dano injusto do ato ilícito para a proteção do dano injusto e do dano à vítima e eu lhe digo isso observando um pouco da tendência da responsabilidade civil em vários países a África do Sul tem uma legislação recentíssima de responsabilidade civil e cada vez mais há uma diluição dos filtros da responsabilidade civil e cada vez mais as questões atinentes aos seguros especialmente a dimensão securitária obrigatória se torna presente para que ao fim e ao cabo se responsável não houver a vítima não resulte sem proteção e sem reparação assim também há na Nova Zelândia já de alguns anos faz de modo que nessa ordem de ideias a percepção que tenho é de uma certa elasticidade até onde compreendo a sua pergunta e até onde meu parco conhecimento da matéria alcança muito bem professor Fachin somente nos cabe expressar pela vossa excelência os nossos mais profundos e sinceros agradecimentos pela magnífica e memorável conferência pronunciada na abertura desse evento e também não menos importante pela fidalguia sempre muito presente na sua atuação e pela solicitude com que aqueceu ao nosso convite para nos prestigiar nós lhe somos eternamente gratos professor e tenha certeza de que as suas infelizmente o tempo conspirou contra todos nós que gostaríamos de continuar ouvindo as suas sábias reflexões por muito mais tempo tenho certeza disso mas fique registrado o nosso profundo reconhecimento o nosso profundo agradecimento e foi uma honra tê-lo conosco efetivamente muito obrigado